Irmão, irmão, fui descendo rua abaixo Irmão, irmão, fui ando pelo teiado Irmão, irmão, uma dona me chamou Irmão, irmão, na janela do teiado Irmão, irmão, cheguei no dedão da escada Irmão, irmão, subimos de braço dado Irmão, irmão, entrei no salão de vidro Irmão, irmão, parei no salão dourar Mais do que eu ninguém adoro Mais do que eu ninguém adoro Irmão, irmão, amém, amém A boca se larga não volta mais É melhor não correr atrás Amor que larga não volta mais É melhor não correr atrás Tudo barulho que sai É mulher que faz Tudo barulho que sai É mulher que faz É mulher que faz Amor que larga não porta mais É melhor não correr atrás Amor que larga não volta mais É melhor não correr atrás Tudo barulho que sai É mulher que faz, tudo barulho que sai Irmão, irmão, mando eu me descansar Irmão, irmão, na cadeira cortinado Irmão, irmão, quando sentei na cadeira Irmão, irmão, eu fiquei meio assustado Irmão, irmão, quando sentei na cadeira Irmão, irmão, eu fiquei meio assustado Irmão, irmão, meu coração dava bate Irmão, irmão, se nem golpe de machado Mais do que eu ninguém adoro Mais do que eu ninguém adoro Irmão, 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 eu fiquei meio assustado Amor que larga não porta mais É melhor não correr atrás Amor que larga não porta mais É melhor não correr atrás Tudo barulho que sai É mulher que faz É mulher que faz É mulher que faz Tudo barulho que sai É mulher que faz É mulher que faz É mulher que faz É mulher que faz